frio bom dia pessoal sejam todos bem-vindos a mais um vídeo né é pessoal bom dia aí para todos né bom dia aí para todo mundo aí né é bom domingo aí para todo mundo né bom domingo para todos vocês né mãe é bom domingo para todos né isso pessoal espero que todos estejam bem mesmo aí espero que estejam bem aí é e aqui só tampa mais um almoço de domingo né é hoje vamos fazer o teu almoço agora vamos cozinhar né qual é o seu almoço pai hoje eu vou cozinhar essa fava vou cozinhar um cuscuzinho da verdura né fazer uma galinhazinha que é para não almoçar meio-dia é um arroz delicioso né é um arrozinho aí refogadozinho é isso mesmo né vai ficar bem bacana vocês vão ver todos os os preparos preparando né é porque tá aqui já tá feitinho né é vou partir uma leve é para achar a lenha aqui ó vai fazer o fogo e uma lenha vai ficar aqui ó tem uma lenha que você e o gulão tá feitinho assim é melhor né é o que fica mais gostoso fica e aí 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 ó hoje tá um domingo mais frio mas calmo hoje vamos ver aqui ó tem uma chuva ali tem uma chuva de ontem coisa 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 pessoal mas pelo menos apagou a Vou gravar as camisas de estrada, né? Aqui, ó. Vai ficar bonito hoje. Bem bonito mesmo. Só ali na cena. Nasceu já. Tá bem bonito. Pois é, pessoal. Tá lavando fogo pra cozinhar. E eu tenho que ir na rainha agora. Depois, até aí, começar a gravar pra vocês. Bom, pessoal. Mãe agora já tirou a cova do fogo, não foi, mãe? Olha, gente, olha aqui, olha. Ela tá assim, Natália, olha aí. Ela já tá boa de escorrer, sabe? Ela tá ficando meia molinha. Isso mesmo. Aí foi escorrer ela agora, escorrer ela assim, ó, gente. É, fala que tu já é outra vasilha, né? É. Escorre assim. Costumo de mãe. Minha mãe aqui me ensina escorrer assim. Muito bem. O que te faz, tá lá escorrer dele, é como escorrer assim, né? É. Olha, pai, aqui. Olha. Aqui é de piradinha, não foi? Foi. Sua mãe tá escorrendo a fala, né? Já? É. Quem já cozinhou pra você aqui demorar, ó? Nada. Tá bom. Só sal. Botar uma abrinha, tá um salzinho, né? Muito bem, mãe. Minha tia tá na cama hoje, né? Tô. Levantou-se. Foi. O dia tá na rua, né? É. Gente, agora tá sozinha. Pronto, pessoal. Agora a mãe colocou no fogo novo, vai colocar sal agora, né, mãe? Agora rapidinho. Você botar um pouquinho de sal e ainda dá uma fervurinha e já tá pronta. Muito bem. Pronto. Porque ele vai fazer o cuscuz na água, no tropeirinho. Ah, é? Vai cozer o cuscuz na verdura e vai botar na fala. Ficou uma delícia. Ficou uma delícia. Pronto, pessoal. Daqui a pouco nos mostra mais. Pronto, pessoal. Continuando o vídeo agora, né, pai? É. E agora fazer o quê, pai? Agora eu vou preparar o arroz na verdura. Arroz na verdura, né? Então eu vou usar pimentão, que a lei pode comer o pimentão. Ah, vou usar só a cebola, tomate e o pretozinho, né? Uhum. Então o alho aqui. Né? E... Já... Mui o alho aqui nesse... Pichinho que eu já o alho. Isso aqui é bom. Isso aqui, sabe? É. Não tem a palina. Acabou isso aqui pra nós. Foi. O alho tá acabou, não foi, pai? O palmeiro pra todo canto e não tem mais óleo lá. Ups, acabou. Tá acabando mesmo, né? É. Eu tô usando isso aqui, é o cirurgia só. É. É um alho bem bom isso aqui, sabe? É que é um alho quando é o alho de dieta, isso. É. É bom esse óleo ali. Pessoal, mãe aqui vai... Agora o quê, mãe? Tá molhando o cuscuz. Molhando o cuscuz, né, mãe? Quer fazer um cuscuz na verdura, né? Tem. Uma farinha modelista, né? É bom demais, mãe. Nata tá aqui, ó. Alguando na casa, né? É. Muito bem, Atayla. Nossa. Gente, gente. Pronto. Molhou a fuga também. Pronto. Molhei a fuga, né? Foi. Aí vai ficar aqui descansando um pouquinho. É, mãe. Descansando aqui. Deixa eu ver. Aqui tá o arroz. Oi. Sim, aqui tá o arroz, né? Pra lá vem pra ele botar. Não cuscuzar o fogo neste tanto. Deixa eu ver aqui, pai. Agora eu vou cortar a galinha. Vai tá aqui, ó. Tendo um andorado no ódio, né? É. Andorado aqui no ódiozinho, né? É. Vou colocar o arroz. Isso. Vamos colocar o arroz e eu volto aqui, né? É. Sim. Tem uma cibola aí, pai? Tem uma cibola longa. É. As coisas eu uso só depois. Uhum. Dá uma dobradinha aí que eu boto um arroz e uma mexidinha no óleo pra depois eu botar essas coisas. Isso. Pronto. E aqui agora, pai? Vou botar um arrozinho pra dar uma refogadazinha no óleo. Isso. Aí o nome aqui é arroz e a verdura, pai. É arroz e a verdura aqui. Uhum. E é pra acompanhar nosso almoço de meio dia, né? É. Vou fazer uma almoçinha bem gostosa hoje. Hoje vai, viu? Hoje é dia de domingo e eu gosto de preparar, né? Hoje nós já tínhamos até parado um pouquinho com a receita, não foi? Hoje não vai parar não, né? Hoje a gente dá uma sumidinha a receita. Aqui é uma correria já muito grande, né? É, muita correria, mas cinco e dez a gente faz, né? Faz, é. Vem. As vezes receita, é. Mante a costa de uma galinha aqui, né? Tá. Galinha assim pra acompanhar. É, mas tem que a costa de uma galinha aqui, pessoal. O filho aqui demora muito, né? Vou botar um pouquinho dessa falta ali, né? Um pouquinho dessa falta, pra falar no arroz, né? Dá uma cozinha no arroz, né? É. Tinha bem amarelinho, né? É, dá um arroz, dá uma mexidinha, né? Tá aqui. Tomate e o fletro. Pronto, né? Aqui você espera cozinhar. Enxugue a água todinha, né? Enxugue a água todinha, né? Enxugue a água todinha, sabe? Fica boa. É. Hoje mostro como é que fica, né? Agora prepara as outras coisas. Pronto, pessoal. Aqui, ó. A fogo tá aqui, né, pai? Tá. E vou usar... Cantezinha, cebolazinha branca, ó. Isso. Fazer só a metade da nossa cebola, tá? Uhum. E aqui é um tomate. É, só um tomate. Isso aqui, pessoal, é o cuscuz, né? É uma verdura, né? É. Fazendo. Fazendo da verdura. É. Isso aqui é bom, viu? Bom demais. Tá comendo uma fazinha, uma galinha, até a parede. Deu uma misturada assim, ó. Deu uma misturada aqui, né? E dá pra cozinhar. É. Aqui é o arrumo do seu jeito, né? Só depois, ó, né? É. E dá pra cozinhar com o cuscuz, né? Cuscuzia não é jeito pra cozinhar. É. Aí, pessoal, outro dia. Eu acho que ainda hoje ou amanhã, fazer um feito, pessoal. Prontando isso aqui, né, vai? É. Vou fazer uma... Uma... Fazer de julareza, de plantar isso. É. Esse cimento que a Ariara mandou. Vou fazer um jardim aí, de frente da nossa casa, né? De frente, né? Vai ficar bem bacana. Agora, dê aí. Vamos fazer esse vídeo. Só não tô usando o pimentão, né? Eu não vou botar com o pimentão. É. Mas o resto tudo tem, né? O resto tudo tem. Então é isso. Aqui, né? É. Depois a gente... Daqui a pouco, arrumando o sujeito, né? Isso. E aqui, pra ter tempero na carne, né? Eu usei o tempero. Tempelo desembalhando. Um pouquinho de açafrão. Um pouquinho de colorau, sabe? Eu não corto a carne todinha. E vai estar temperando ela. Um pouquinho de alequia, né? Se eu vou na carne. Eu tô aqui já, ajeitando outra, Vitor. Outra, mãe? Pra temperar essa, pra passar no olho, né? Isso. Outro dia, né? Tá temperando, né? É, mãe. É, mãe. É, mãe. É, mãe. Tomate. Tomate. Tentinho. É, tá. Tentinho. 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 Tá bem temperado, né? Tá. Tentinho. Pronto, né? Aqui é o fogo, leva só o fogo e pronto, né? Aqui é o fogo. Tá pra cozinhar, né? Isso mesmo, ó. Já tá no jeito aqui. Aqui é o figuzinho. Olha que tem essa galinha. Pronto, pra depois, hein? Deixa eu deixar aqui. É. Tá na abriga do fogo, mas depois vamos fazer o arroz e botar ela, né? É, vamos tirar o arroz só, né? É, vamos tirar o arroz. Aqui, pessoal, como tá ficando o arroz, né, pai? É. Pai, que é o arroz que o esposo está preparando. Hum, agora feito, tá preparado, agora. Já tá bom, não, não? Tá, mãe. Ah, pode enxugar. Olha só aqui, ó. Arroz na verdurazinha, sabe o que eu gosto de fazer, né? Tá lindo, né? Arroz na verdura. Tá lindo, tá? Gostou, mãe? Gostei. Tá lendo. Eu sou feito aqui, né? Essa culinária, ó. Isso. Daqui a pouco a carne vai ao fogo, né? É, pai. Pronto, só agora a mãe vai tirar o arroz aqui, né? É, meu jeito, já tá bom, já enxugou. Tá vendo? Já, tudo no jeitinho já, né, mãe? É. O lindo, não foi? O lindo, mãe. Ó, vamos botar a carne, né, gente? É. O fogãozinho de leio, né? Hoje é domingo, pessoal. Como é de costume, já, domingo. Quem comanda domingo é pai na cozinha, né? É, sempre é ele, né? Hoje eu tô só tirando só as panelas do fogo. Semana todinha, pessoal, é mãe na cozinha. Aí, próxima semana, ele trabalhando, né? É. Aí, agora, no domingo é ele. É, sempre é ele. Pra fazer comidinha. É. Pra me dar o menos um fogo. Pra dar um descanso, né, amanhã, pelo menos no domingo. No domingo, né? Isso. Eu vou pegar um pouquinho de água pra adotar. Isso, mãe. Pra ela cozinhar, né? Isso. Uma pipoquinha, assim, ela vai soltando a água. Depois, se crescer mais, eu vou, né? É. Pronto, pessoal. Tampadinha. Tampadinha. Só esperar cozinhar agora, né? Esperar cozinhar, né? Isso. Pronto, pessoal. Agora, vou começar a arrumar o cuscuz, né, mãe? Arrumar o cuscuz, né? Agora, ó. É, mãe. É, na verdura, né? Na verdura. Cuscuzinho e na verdura, pessoal. Bem gostoso, né? É. Cuscuzinho e na verdura, não tem aparelho, não. Com a fabinha, minha gente, hein? Você vai dar com a cuscuzera? Com a fabinha, hein? Aí é que fica gostoso, né? Oxe, é, viu? Nossa, mostraminho que só foi bem o jeito aí pra vocês, né? Verem. E uma carninha de galinha, né? É bem galinha bizarra. Mas é uma arruia de abertura, né? É, arruia de abertura também, hein? Pra acompanhar. Boa lá. Hoje tá bacana mesmo. Pronto, não é? Pronto. Vou fechar a panela. Vou agora. Vou entrar no fogo. Pronto. Achei o fogo agora, tá? Aqui, ó. Já tá no fogo. Já tá no fogo, pessoal, né? Dez minutos, tá cozinhado isso aí. Aqui um tempinho, a gente bota pra mostrar ele pronto também, né? É. Pronto, pessoal. Aqui, ó. Cuscuz. Sai da cuscuzera já, não foi? Já. Aqui já botei o caldo da galinha, né? Um pouco. No molho. Uhum. Pra deixar ele. Dá um saborzinho melhor, né? É, pessoal. Ela cozinhou, já fez tudo, já é? Agora vou botar a fala, né? Vou botar a fala aqui, né, pai? É. Uhum. É, pessoal. Cozinhou o cuscuz já. Trouxe a cuscuzera. E tá aqui, prontinho. E agora a pai vai misturar com a fala, né, mãe? É, bico. Hum. Tá tomando banho. Aqui, pessoal. Aqui a fala que a gente começou o vídeo. É. Tá prontinha. Só os cabos, tá, fala, tá? Foi. Não os cabos, não. E vai ficar até aqui numa fala tropeira aí. É, vai ficar parecido, né, pai? É. Aí eu usei só o cabelo, o molho da galinha, sabe? Foi a mais. Pronto. Acabou demais. Isso aqui, pessoal, vai ficar bom, viu? Ah, isso aqui vai ficar dalícia, né? Vai. Ó. O cuscuzinho já temperado com a verdura, né? É. E o fava dentro, olha. Olha, fica o fava. Só colocar no prazo aí. Vamos ver. Isso aqui tá no jeito aqui, já. É, pessoal. Aí eu botei o molho da galinha aqui pra dar um saborzinho melhor, sabe? É, a mais, né? É. Uhum. Pronto, pessoal. Aqui. Tá no jeito aqui. Pronto. A favazinho no cuscuz, né? Tá tudo pronto já, né, pai? Tá. Vamos poder almoçar. Ah, pronto. Vamos preparar a mesa ali pra almoçar já, né? É. Olha aqui, pessoal. Já tá tudo na mesa aqui, já prontinho já, né? Cuscuzinho aí com uma favazinha, né? Cuscuzinho temperado agora ficou no brau isso aí, viu? Foi aqui, ó. Cuscuzinho, fava, né? Uma galinhazinha cozinhada. É. Uma galinhazinha. E vamos fazer mó arrozinho na minha verdura hoje. Ó, minha verdura, né? Hoje eu não usei couve, não. Hoje eu não usei couve, não. Só faz tomate, cebola, e o alho, e o pepo. Isso, foi mesmo. Foi? Vamos estranhar aqui, né? É. Experimentar aqui. E você, mãe? O que achou do almoço hoje? Tá uma delícia, não tá ventando? Vai estar uma delícia mesmo, né, mãe? Vou fazer uma tropeira no cuscuz, foi? Foi. Verdade. Eu não pretei negócio de charque, nem calabela, né? É. Mas usei só um pouco do caldo da galinha aqui. No cuscuz, né? É que dá um saborzinho melhor, né? Mas usei só um pouco do caldo da galinha aqui. É. Pois é, pessoal. Você deve ser o primeiro preferido. Mais um almoço de domingo aí, em família aqui, né? Se você não quiser arrombou. É? Se você quiser arrombou. Agradeço, pessoal, a todos vocês aí que sempre acompanham nossos vídeos. Nossos almoços, nossa rotina aqui no sítio. Obrigado aí de coração a todos vocês que estão sempre com a gente acompanhando os vídeos, né? Aí sai. Pode deixar... O sabor tem uma delícia, o sabor. Tá. Bora. Esse negócio tá cheiroso. E aí, Nath? Vai comer, Baitinho? Vou. Agora? Eu já comi o pé especial, não tá, Baitinho? Vamos estar, viu lá? E aí, eu boto o pé ou o pé? Oi? Deixa que eu boto. Deixa que eu boto. Se boto. Uhum. Deixa que eu boto, mãe. Pois é, pessoal. Tem uma pozinha aqui pra gente colocar todos os pratos. Oi. Pronto, pessoal. Ternamos pra estar aqui, ó. Já coloquei o meu também. E agora tá todo mundo provando aqui, né? É, eu tô. Uhum. Tá delicioso. Tá bom, hein, mesmo? Tá muito delicioso. Ah, pessoal, sei que aqui tá uma delícia mesmo. Olha esse arroz aqui, ó. Esse arroz. Eu quero botar um pouquinho. Esse cuscuz, a carnezinha, o suco. Se quiser fazer assim que eu fiz, você vai fazer, né? É, pai. Pra saber se presta, não presta. Né? Ficou nota 10 mesmo, viu? Vim aí o cuscuz, assim, na aberturazinha. Oi. Aí misturei com a farinha, botei o molho de galinhazinha pra dar um gosto melhor, né? Oi. Aí misturei, aí vai ficar bacana. Façam desse jeito aí, pessoal. Do jeito que o pai falou. Pra vocês verem. E se dá um gosto melhor, não dá, né? Tá muito delicioso, minha gente. Oxi. Muito gostoso mesmo. Muito bom mesmo, viu? E a catada é delícia também, né? Pois é, pessoal. Esse aqui foi o nosso almoço de domingo, né? Almoço de domingo bem especial aí. Bem delicioso. Delicioso, é. Ó, nessa semana eu vou gravar um vídeo de você fazendo almoço. Que você tá meio sumido das câmeras. Meio dia almoço, viu? Podem aguardar aí. Vou fazer. E outro dia vai ter o vídeo disso aqui, ó. Como eu já falei. Vamos fazer um vídeo que você vai no almoço, né? E essa aí. É, isso aqui. Outro dia a gente pode anotar no jardim. É, logo vai lá e vai plantar. É, fazer um jardim. Muito bem bacana. Eu vou fazer o pranqueiro de plantar, né? É. Então é isso, pessoal. Dizendo aí um bom domingo a todos vocês aí. E esse aqui foi mais um videozinho nosso. Nosso almoço de domingo, né? Sempre assim, junto e família. É. Obrigado a todo mundo que acompanhou esse vídeo. E tchau, né? A todo mundo. É. Um bom domingo aí pra todo mundo, né? Espero que tudo, né? Tchau, mãe. Um abraço a todo mundo aí. É isso aí, minha gente. Bom domingo, né? Pra todos, né? Bons semanas que vão chegar. Bom trabalho pra todos, né? Isso. Saúde e paz, né? E um abraço aí pra todos minhas amigas e meus amigos. É. Muito obrigada. É isso, pessoal. Tenha um bom domingo. Um abraço e tchau. Tchau, tchau, né? Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fique com Jesus. Tchau. Tchau, tchau, tchau.